Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode realizar aqui, pode deixar aqui nos comentários, que ao final da palestra eu irei ler e a Luana irá responder. Peço que permaneçam com as câmeras e os microfones desligados para que não haja nenhum tipo de interferência. No mais, desejo boa sorte à Luana. Acredito que será uma palestra com grandes contribuições. E agora, passo a palavra a ela. Pedimos apenas um pouco de paciência, porque a participante teve uma queda de energia e de internet e já vai retornar. Só um minuto. E agora, passo a passo. E agora, passo a passo. E agora, passo a passo. Reiterando para quem está entrando agora, que a palestrante Luana Guiá, ela teve uma pequena queda de internet, mas ela vai retornar já já. Obrigada. E agora, passo a passo. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Oi gente, boa tarde. Eu peço perdão porque a minha internet caiu bem pontualmente às 16 horas, na hora que ia começar o evento. Eu não sei se a mediadora chegou a concluir, Tamiris? Concluir sim, Luana. É, boa tarde a todos e todas de novo. É um prazer mesmo estar aqui de ter recebido o tanto de inscrições que a gente recebeu. Nós não imaginávamos que iríamos receber esse número de inscrições. É muito legal ver que tem 79 pessoas aqui nessa sala. Eu espero que o nosso evento, né? E a minha fala, né? E aí, eu gostaria, né? Nós somos alunos da turma 2020 do PTGLA. Nós percebemos que muitos dos nossos trabalhos, né? Ou falar sobre os temas, né? de forma mais abrangente, né? E formada e formada sobre um assunto, mas realmente debater sobre esses assuntos. E somando a nós da turma 2020, temos também a Samara Nina, que é da turma 2019. E a Anny Caroline Nascimento, que é atualmente doutoranda na USP, mas é egressa do PTGLA. Então, nós seis propomos esse evento através dessa troca de saberes, que eu espero que ajude bastante nas discussões sobre o tema. Então, novamente, muito, muito obrigada mesmo. Eu espero que todos consigam aproveitar o máximo aqui, todas as pessoas que estão dedicando um tempo da tarde, do dia de vocês, para poder estar aqui apreciando o evento. Eu gostaria de falar também só duas coisas, uma relacionada ao intérprete de Libras. Vai ter um momento em que a monitora vai interromper a minha fala para que haja uma troca das intérpretes, né? Elas vão revezar, que é a Vanessa Nascimento e a Libra. Então, só para vocês ficarem sabendo, vai ter um momento em que eu vou ser interrompida para eu poder parar de falar e elas poderem fazer a troca. E quem estiver acompanhando as intérpretes, não perder a minha fala, tá bom? E uma outra coisa também, que eu acho que várias pessoas confundiram a questão do horário. Nós estamos organizando o evento de Manaus e nós reforçamos que o horário é diferente do horário de Brasília. Então, aqui para nós, às 16 horas, para vocês de outras regiões, do Sudeste, do Sul, de outras partes do país, que estão dentro de um fuso horário de Brasília, é às 17 horas que começa, tá bom? Então, só tentar reforçar mesmo. Qualquer outra dúvida a gente tira depois. Então, deixa eu apresentar aqui para começar. Acho que já deve estar dando para ver, né? Então, assim, eu acho que as monitoras devem ter falado, mas enquanto eu vou falando aqui, vocês podem ir colocando no chat as perguntas, tá? Ou depois que eu falar, se quiserem comentar só depois, também não tem problema, né? Mas enquanto eu vou falando, já pode ir deixando uma pergunta que depois a mediadora vai ler. Ah, e eu tenho que cronometrar a minha fala aqui também, para dar certinho, não passar muito dos 40 minutos. Pronto. Então, gente, a minha fala, ela é intitulada Crítica Literária Feminista entre o Estético e o Político. Eu gostaria de iniciar essa fala a partir de uma obra da Virginia Woolf, chamada Um Teto Todo Seu. A Virginia Woolf, ela escreveu esse livro, na verdade ele foi originado de duas palestras que ela fez na década de 20, do século XX, nós chegamos em 1920, ela fez duas palestras para faculdades na Inglaterra para mulheres. E aí o compilado dessas palestras se tornou esse grande ensaio, que é Um Teto Todo Seu. Então, quando chamaram ela para fazer essas palestras, pediram para que ela falasse sobre as mulheres e ficção. Apenas isso. E no início desse ensaio, ela se pergunta, né, mas em que sentido ela poderia proferir essa palestra, já que essas palavras, né, esses substantivos, mulheres e ficção, eles podem ter significados múltiplos, né. Então, poderia ser a literatura escrita pelas mulheres, poderia ser a literatura escrita sobre elas, né, as representações sobre as mulheres a partir de um viés masculino. Poderia ser também a relação das mulheres enquanto leitores de ficção. Então, ela se questionou bastante, ela partiu do princípio da relação entre a mulher enquanto escritora, né. E por que que esse título, Um Teto Todo Seu, né. A Virginia Woolf, ela diz que a mulher, ela precisa de ter dinheiro e Um Teto Todo Seu, ou seja, um espaço só seu, se ela quiser escrever ficção, algo que para a mulher sempre foi muito difícil, principalmente a independência financeira, apesar da mulher, né, por muito tempo ser a que estava destinada aos cuidados da casa, ela não tinha os cuidados financeiros, isso sempre ficava no domínio masculino. E os homens tinham também o direito de ter um espaço para eles, um escritório, ou algo assim. E as mulheres não, muitas vezes tinham que ficar nas salas de estar, ou muitas vezes ocupadas com os afazeres domésticos. Então, ela parte desse princípio, né, de um espaço só para a mulher, que é preciso para que ela escreva ficção, né. Nessa obra, assim, ela fala, ela pontua muitas questões a respeito da mulher em literatura. Mas uma que eu acho muito interessante é que ela cria, nesse ensaio, que é uma mistura de ensaio com ficção, ela faz uma apanhada, assim, bem diferente, né, para fazer, para pensar sobre as mulheres e a literatura. Ela desenvolve uma personagem chamada Judith Shakespeare, que ela imagina que teria sido uma irmã do William Shakespeare. Que ela para para pensar que se o Shakespeare tivesse uma irmã, né, no período Elizabethano, em que fosse tão talentosa quanto ele, será que ela teria tido o mesmo status, ou teria tido a mesma fama que o seu irmão? E aí ela começa a criar uma história para essa irmã dele, né, que ela não conseguiu alcançar, porque, na verdade, ela nem teria estudado da mesma forma que o seu irmão estudou, não teria conseguido, porque ela ia estar sujeita ao destino, digamos assim, naquele período, o destino feminino, que seria o matrimônio e a procriação. E ela até fala que ela tenta fugir, né, mas por mais que ela tentasse fugir, ela ainda assim não ia conseguir fugir do gênero, o gênero que ela sempre ia carregar e que nunca ela conseguiria se libertar disso naquela sociedade, né, e se aceita como uma escritora, como uma artista, né. Então, essa personagem, ela é muito significativa, porque é como se fosse uma alegoria que a Wolf traz traz para as angústias e a dificuldade da mulher escritora. E ela mostra também, deixa eu voltar aqui, ela mostra também como as mulheres, na história da literatura, elas são muito protagonistas, mas enquanto representadas pelos homens, né, não enquanto produtores da sua literatura, né. Então, é só a gente pensar nas grandes obras, as mulheres como heroínas, como musas, como deusas. Então, até a Virgínia Wolf fala que não tem um ser que se tenha falado tanto desse mundo quanto a mulher. Mas nunca ela sobre ela mesma, sim os homens falando sobre ela. Porque, na realidade, a mulher era Judith Shakespeare, ela era propriedade do marido, ela vivia sobre a dominação dos homens, sobre a dominação do pai, e ela não poderia exercer uma carreira como escritora. Então, apesar de, nessa época que a Wolf escreveu, com o teto todo seu, não ser um período da crítica literária ainda, de formação da crítica feminista, ele é considerado como um grande marco, né, desse, da crítica literária feminista, por ser uma das primeiras obras a trazer, pontuar isso de forma bem pespicaz, né. Muitas escritoras consideram, né, como um marco, porque o que vai acontecer? A crítica mesmo, ela só vai se consolidar após os movimentos feministas, né. Então, mais lá pra frente, né, a Virgínia Wolf escreveu o teto todo seu em 1928, então, mais lá pra frente, depois dos movimentos feministas da década de 60 e 70, é que isso vai se consolidar a crítica. Aqui não cabe, né, aprofundar questões sobre o movimento feminista, como um movimento social, um movimento social e político, mas só pra nos situarmos em questões históricas, né, de que é esse movimento político que vai trazer pra dentro da academia uma nova visão sobre a mulher, que é onde nós queremos chegar aqui, nessa palestra, que é sobre a crítica literária. Então, nós chegamos aqui. Existem umas divergências em quanto de algumas autoras teóricas, né, da crítica feminista, que eu até percebi recentemente que elas gostam de dividir em algumas fases, né, em três fases. Algumas dizem o que é a segunda fase pra uma e a terceira pra outra, e eu não quis trazer essas coisas de forma tão categórica, porque elas meio que são apenas divisões mais didáticas mesmo. Eu acho que o ideal é a gente conseguir identificar duas linhas principais de pensamento sobre a literatura a partir de uma perspectiva da mulher, né. Então, o primeiro momento dessa crítica, né, é de tentar revelar uma misoginia, um preconceito, um machismo existente na instituição literária. Então, meio que revisar todas as obras, ou muitas obras da historiografia literária, escrita por homens, que trazem estereótipos femininos, de feminilidade, ou de representações da mulher como mulher louca, ou, por exemplo, relacionamentos abusivos, que naquele contexto, naquela obra, é considerado, não sei, normal, e aí a gente vai meio que revisitar essas obras produzidas por homens pra identificar toda essa misoginia constante nessa produção literária e também questionar alguns critérios de excelência, como o que faz uma obra literária ser de qualidade e canônica, né. Desde que eu venho já estudando, desde o final da graduação, a literatura produzida por mulheres aqui na Amazonas, a gente fica... Eu percebo, assim, que existem algumas obras que eu fico me questionando, se aquela obra tivesse sido escrita por um homem naquela época, será que hoje em dia ela teria sido esquecida, como foi? Provavelmente não, porque às vezes permanecem tantas obras que nem são tão boas, mas elas foram escritas por homens. E quando a gente volta e tenta resgatar certas escritoras, a gente percebe que muitas mulheres escreveram literatura de qualidade, mas que ficaram pelo meio do caminho. E aí que entra também o outro movimento da crítica literária, que é esse movimento de arqueologia da literatura feita por mulheres, né. Então, se tenta buscar uma produção de mulheres que ficou entre aspas esquecida, né, mas não é esquecida, assim, a gente sabe qual foi o motivo, né, não é um esquecimento qualquer, né. E aí fazer uma nova análise da historiografia literária não no sentido de de rejeitar uma a historiografia que já existia, digamos assim, uma historiografia baseada na produção masculina. Mas também não rejeitar, mas acrescentar. acrescentar, eu não sei se se dá pra entender, né, porque a gente não pode negar aquilo que existia, mas sim fazer com que se pense melhor sobre essa produção e contar de uma outra forma, né, contar de uma outra forma a história da literatura e falar assim, olha, existiram mulheres, né, existiram mulheres que escreveram aqui também, vamos repensar e vamos recontar essa história da literatura, né. Então, é uma espécie de mapeamento desse território desconhecido, é um pouco do que eu tento fazer nas minhas pesquisas, agora também na pesquisa de mestrado, né, esse repensar e reconstruir a historiografia literária antes, majoritariamente, masculina. Além disso, né, além desse resgate, fazer também análise da literatura feita por mulheres. eu acho que esse é um movimento que mais tem sido interessante hoje em dia, porque nós, eu não sei, pelo menos é a forma como eu vejo, nós já sabemos que a literatura produzida por homens, ela é misógina, né, ou grande parte dela é. já sabemos que muito do que foi escrito em séculos atrás representava as mulheres de uma forma estereotipada. Então, a ideia agora é pegar as produções das mulheres... Luana, uma pausa, vai haver troca de intérpretes agora. Ok. 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 Podemos dar continuidade, Luana. Tá bom, obrigada. É, então, o de oitavo. Dar voz, né, trazer as escritores mulheres para o centro das análises literárias, né, meio que já deixar de lado, pelo menos essa é uma perspectiva que eu tenho, não deixar de lado completamente, mas deixar ali, porque muito já foi feito sobre a produção masculina dessa revelação, dessa misoginia. Então, o que se tem tentado daqui pra frente é buscar analisar a produção feminina, porque você dá destaque para a produção mesmo das mulheres e valoriza essa produção literária delas, né. Sobre a questão do resgate, eu coloquei aqui, esqueci de falar, algo que eu sempre gosto de comentar é o caso da editora Mulheres. Eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas a editora Mulheres foi uma editora, se eu não me engano, criada nos anos 90 aqui no Brasil, por três professoras da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi, elas fizeram um trabalho incrível de resgate de escritores, principalmente do século 19, de escritores que realmente estavam esquecidas, reeditaram obras, publicaram muita coisa sobre crítica literária feminista, tiveram um trabalho importantíssimo. Eu acredito que, hoje em dia, a editora, ela não funciona mais desde a morte das Aide Musart, que foi uma das idealizadoras. mas é interessante a gente colocar aqui e mostrar a importância dessa editora, desse resgate da literatura, nessa arqueologia literária, digamos assim. Então, dentro dessa questão de se analisar a literatura produzida por mulheres, essa minha fala aqui vai estar baseada num artigo que eu gosto muito, que é a crítica feminista no território selvagem da Elayne Showoffer. É um artigo ainda da década de 80, mas ele é bem interessante, ela fala sobre a trajetória da crítica literária na época, ainda se desenvolvendo, e os diversos modelos de análise da literatura produzida por mulheres, que é o nome que ela dá de ginocrítica, que seria a crítica descrita das mulheres. O primeiro, não que exista uma cadeia entre cada um ou uma hierarquia, mas ela vai mostrando o modelo biológico, o modelo linguístico, alguma coisa assim, ela vai mostrando como eles foram se incorporando até chegar num cultural, na análise cultural, que pela visão dela e também pela minha visão, são fundamentais para se analisar a literatura de mulheres. Então, o primeiro modelo tem uma perspectiva que compreende a escrita da mulher com o corpo, com o corpo da mulher. mas ela fala que esse modelo é um pouco problemático porque ele traz uma espécie de essencialismo, né, aquele essencialismo puro, que, como se a criação artística da mulher tivesse ligada a uma questão cognitiva ou uma questão corpórea, que durante muito tempo essa questão do corpo, que é uma diferença mais visível entre homens e mulheres, ela tem sido historicamente utilizada como um protesto para justificar a desigualdade, né, a hierarquia de um sobre o outro, no caso, o masculino sobre o feminino. E aí, quando a gente pensa também na teoria linguística, né, muitas teorias linguísticas e textuais da literatura de mulheres, elas se perguntam se as mulheres ou os homens utilizam a língua de maneira diferente, então elas vão tentar buscar questões sobre uma língua que seria uma língua feminina ou até questões assim, meio mitológicas, porque essa questão da língua, né, matriarcal e tal, ela não é recente, é uma questão assim, já bem antiga. Se a fala, a leitura, a escrita teria uma marca do gênero, né, essa questão ela é mais focada nas feministas francesas, uma ideia de tentar um linguismo revolucionário que tente romper com uma estrutura patriarcal, né, de língua. Eu estava pensando, enquanto eu estava fazendo a minha fala aqui, que isso talvez teria alguma relação com as questões de gênero neutro, né, de pronome neutro, coisas assim que a gente tem visto muito hoje em dia, isso ainda não existia quando a Elane Showwater fez esse artigo. Eu não sei se alguém aqui tem mais conhecimento sobre isso, se puder a gente pode conversar depois da palestra, né, eu não conheço muito sobre essa questão, mas eu pensei que poderia dialogar um pouco sobre isso, mas a autora ela fala que essa questão da língua é melhor ser analisada no sentido de acesso à língua, né, que a mulher teve um acesso à língua de forma diferente dos homens. Então, aqui eu até cito uma parte dela para vocês que é assim, o problema não é que a língua seja insuficiente, né, para esperar, para expressar a consciência das mulheres, mas é que foi desnegada a totalidade dos recursos da língua e elas foram forçadas ao silêncio, ao eufemismo, ao circunlóquio, né, então a literatura das mulheres ainda é assombrada pelos fantasmas da linguagem reprimida e até que tenhamos exorcizado esses fantasmas, não é na linguagem que devemos basear nossa teoria da diferença. E aí ela pula para a questão da análise psicanalítica, que se desenvolveu muito, né, no final do século passado, as teorias da psicanálise freudiana, lacaniana, elas tiveram enorme influência, né, na academia e elas se desenvolveram também na questão da escrita feminina, que se fundamenta, né, numa relação entre psiquê do autor, no caso da autora, e a criação artística, né, essa crítica, ela incorpora um pouco do biológico, um pouco da linguística e as questões de psicanálise, né, para criar uma teoria da psique ou do eu feminino. Só que, ainda assim, é muito complicado, porque você se basear numa análise freudiana, você ainda vai estar se baseando numa questão de teoria da falta, né, da mulher, porque para Freud a mulher, o problema da mulher é o falo ausente, né, então, assim, aqui no Brasil eu já vi a Lúcia Castelo Branco, ela é uma teórica que utiliza bastante essa perspectiva, eu já li pelo menos uns dois livros dela sobre isso, sobre a relação de uma escrita feminina a partir de uma perspectiva lacaniana, né, só que é um modelo que ainda precisa lutar constante com essa questão da desvantagem e da falta feminina. E daí que, finalmente, chegamos a uma análise cultural em que a Lani Chota fala que é impossível você pensar numa escrita feminina sem levar em consideração questões de experiência feminina, que vai estar mudada na cultura, na cultura feminina. Não se exista uma cultura especificamente feminina, mas, de modo geral, as mulheres elas se relacionam, não sei, fugiu a palavra, mas assim, a autora ela busca uma maneira de analisar a escrita feminina de modo que a cultura e a experiência sejam levadas em conta. as mulheres compartilham experiências em todo mundo relacionadas a seu gênero. É claro que existem diferenças quando a gente, por exemplo, pensa em mulheres negras ou em mulheres de outras etnias minoritárias, então, essas diferenças elas vão se acentuando ou se diferenciando, mas o todo mulher participa de uma experiência de ser mulher. Então, ela parte da questão da antropologia social e da história social para falar sobre a cultura como um elemento importante para a análise dessa literatura e percepção da cultura da mulher ou a participação histórica feminina, né, que devem ser redefinidas, né, porque a autora até fala assim, que nós não conhecemos a história numa perspectiva da mulher, né, não se fala sobre o renascimento na viés da mulher, não se fala do período medieval numa perspectiva feminina, é sempre uma perspectiva do homem, né, então a história é contada a partir de uma visão do homem. Então, se nós tivéssemos uma história contada a partir da visão da mulher, o que teria de diferente, né, e a partir daí que se pensa nessa questão cultural e na literatura produzida por elas, né, porque é o meio onde elas estão inseridas, é a cultura, a história, é o meio social que vão determinar uma escrita, né, essa questão da diferença, né, o que existe de uma literatura produzida por mulheres, o que que ela tem de diferente de uma literatura produzida por homens, né, é justamente isso, a questão da cultura, a questão de uma experiência histórica distinta. Então, deixa eu ver o meu tempo, ainda estou com o tempo, é, eu quis trazer também um pouco, um resumo, é, do que eu tenho trabalhado na minha dissertação de mestrado. Eu trabalho com escritores que fazem parte de eixos não-canônicos, né, além de serem mulheres, é, que já é, digamos assim, uma marca, né, dentro da literatura, é, que a gente sabe que, que traz uma certa exclusão de certos meios já, hierárquicos, né, outros mais legitimados, né, como os homens, é, são mulheres também que escreveram, aqui no Amazonas, é, uma delas afroindígena, é, então, são escritoras que elas, é, partem, né, desse espaço já de, menos privilégio, digamos assim, artístico, é, e além disso, eu tento, é, identificar nelas, é, uma marca, né, o que que existe nessas obras de diferente, das obras produzidas pelos homens, né, a partir dessa, dessa teoria que eu acabei de explicar pra vocês, né, já que a ideia mesmo da palestra era fazer uma coisa mais teórica mesmo, né, de apresentação da questão da crítica, uma coisa mais histórica e teórica, mas aqui, pra poder entender como isso pode, pode funcionar dentro das análises, né, na academia. Então, assim, a primeira obra, cronologicamente, né, que eu estudo, é Deus chorou sobre o rio, é uma obra de 1984, da escritora Elisabeth Azizi, a segunda obra é Um Rio Sem Fim, publicado em 98, da violina de Santos Pereira, e a terceira, Caminhadas, Filhas da Lua, Mulheres da Terra, de 2004, da Regina Mello. Então, assim, as obras, elas são inseridas em contextos muito diferentes, contextos históricos, né, espaços geográficos também um pouco diferentes, apesar de serem todos no espaço amazônico, né, um é mais voltado pra uma aldeia indígena, outro fala, outro na cidade de Manaus, outro em outra cidade do interior, então, o Ideus Chorou sobre o Rio, da Elisabeth Azizi, é ambientado numa comunidade árabe, e tem muitas marcas da história dessa escritora, né, a Elisabeth Azizi, ela vem de uma família já árabe-muçulmana, ela vem de uma certa tradição, e apesar de questões sobre gênero não serem o foco da obra dela, quando elas aparecem, elas aparecem de forma bastante crítica, e isso é o que é interessante quando a gente vai olhar essas obras, né, porque talvez, talvez todas essas escritoras, elas falem sobre a mulher, ou sobre a condição da mulher, de uma forma que talvez nem passe na cabeça de outros escritores, ou de escritores homens, né, nessa obra da Elisabeth Azizi, tem questões muito interessantes sobre matrimônio, sobre casamentos arranjados, sobre mulheres que deveriam casar virgens, sobre a submissão da mulher muçulmana dentro daquele espaço de uma comunidade árabe-muçulmana, aqui em Manaus, na década de 40 ou 50, então é muito interessante observar um posicionamento da escritura ao falar sobre esses temas, né, e isso é possível verificar nas outras obras também, por isso que eu tenho tentado analisar, né, meio que comparar essas obras, apesar delas se trazerem de forma um pouco diferente, todas elas falam sobre a condição da mulher de uma forma muito interessante, muito específica, que realmente mostra essa condição e um posicionamento e a experiência vivida, né, todas elas mostram muito essa questão da experiência. A segunda obra, né, O Rio Sem Fim, da Veremilde, é muito marcada pela pela história dela, né, enquanto uma filha de negro com indígena, uma menina que foi educada por missionários numa aldeia indígena e teve que ir para a cidade, que sofreu muita violência e nesse em particular essa questão da mulher se expande também para uma para uma análise de outras minorias, né, a terceira obra e caminhadas a autora, ela cria uma história do mito das e caminhadas que são as mulheres guerreiras, as amazonas, como uma tentativa de resgate, né, a personagem principal, ela é uma estudante de história que começa a receber algumas cartas, algumas coisas estranhas, né, e ela percebe que ela precisa recontar a história dessas e caminhadas porque ela vai conseguir falar sobre a história dela e ela viaja até no Bairão, que é onde se diz, né, que as e caminhadas viveram, ela vai percorrer toda essa história, então também tem muito a questão de uma força feminina, essa questão do resgate da história das amazonas e uma sociedade formada por mulheres, né, em que elas tinham um domínio daquela sociedade delas, o domínio do corpo delas, o domínio do cultivo dos alimentos, então é uma obra toda voltada para isso. Então, assim, eu quis apresentar essa parte, né, para mostrar um pouco desse meu trabalho relacionado com o tema que eu expus para vocês dessas escritoras, né, de eixos não-canônicos. E outra, em particular, eu gostaria de finalizar a minha fala com uma citação da Glória Anzaldua. Semana passada, quando eu estava pensando sobre a palestra, né, de hoje, eu acabei lendo um artigo que eu tinha salvado há muito tempo para eu ler sobre ela, na verdade, era uma carta que eu havia visto num outro, num artigo foi mencionado ela, eu achei interessante, e aí eu baixei e ficou um tempão para eu ler. E aí eu li, na verdade, semana passada e achei bem interessante trazer para cá, apesar de eu não conhecer muito sobre essa escritora, eu até, se alguém conhece ela e quiser falar, comentar depois, eu gostaria muito porque eu fiquei muito interessada e eu quero procurar as obras dela, mas eu li essa carta dela que se chama Falando em Línguas, uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo, e achei que dialogava muito, né, trazer uma referência a esse, a obra Um Teto Todo Céu, da Virginia Woolf, e é interessante também porque a Glória Anzaldua, ela é uma escritora chicana, e ela tem, ela é uma escritora chicana, né, assumidamente lésbica, ela desempenhou um papel, né, de muita relevância, né, na redefinição das identidades chicanas, questões também queer, e ela fez diversas antologias multiculturais, ela batalhou bastante, né, em relação a isso, infelizmente ela já faleceu em 2004, mas ela teve um papel, assim, vital no desenvolvimento, do movimento feminista de inclusão, né, que também a gente precisa observar, né, então, eu gostaria de finalizar com essa citação da carta dela. Esqueça o quarto só para si, escreva na cozinha, tranque-se no banheiro, escreva no ônibus ou na fila da previdência social, no trabalho ou durante as refeições, entre o dormir e o acordar, eu escrevo sentada no vaso, não se demore na máquina de escrever, exceto se você for saudável ou tiver um patrocinador, você pode mesmo nem possuir uma máquina de escrever, enquanto lava o chão ou as roupas, escute as palavras ecoando em seu corpo, quando estiver deprimida, brava, machucada, quando for possuída por compaixão e amor, quando não tiver outra saída, senão escrever. Então, finalizo aqui a minha fala, Parabéns, Luana, pela palestra. Obrigada. Então, nós temos aqui algumas perguntas. A primeira, que eu irei ler, da Daiane Rodrigues, ela pergunta assim, quais teóricas você utiliza para embasar a crítica a partir do lugar do corpo feminino nas obras estudadas? Espera aí, eu não entendi. Do corpo? Vou ler novamente. Quais teóricas você utiliza para embasar a crítica a partir do lugar do corpo feminino nas obras estudadas? Do corpo feminino? Isso. Eu tenho começado a ler atualmente sobre isso. Eu estou lendo um livro da Elódia Xavier chamado Que Corpo é Esse? A Elódia, pelo que eu vi recentemente, que eu tenho estudado essa questão do corpo, ela é uma das principais teóricas brasileiras sobre esse assunto. e eu tinha comprado também um outro livro, uma organização. Mas agora eu não vou lembrar qual é o nome e como eu tive que sair do meu escritório, eu nem tenho aqui para mostrar, senão eu mostrava. Eu posso depois passar. Quem foi que perguntou? Foi a Daiane. Daiane? Se quiser assim... Gente, Luana, uma pausa porque vai ter a troca de novo de intérprete, tá bom? Tá bom. Já, né? Pode prosseguir. Eu posso deixar meu e-mail aqui e se a Daiane se interessar eu posso depois dar essa indicação do outro livro. Porque eu não tenho aqui para ver agora, mas tem a Elódia Xavier, que é uma teórica dessa questão do corpo e tem um outro. Deixa eu botar meu e-mail aqui. Luciana Bordes. Ah, legal. Obrigada, Carla. Carla também que estuda, né? Autoria feminina. Se quiserem mandar alguma coisa, perguntar. Tem outra pergunta. Peraí. Tá. Perdi aqui. É, a outra pergunta é da Flávia, a Bult. A pergunta é, gostaria de saber se a Luana pode falar um pouco mais sobre os temas apresentados pela Elisabeth Azizi na obra mencionada. Além disso, existe alguma relação entre a obra da autora e outras escritores árabes? São duas perguntas, no caso. Tá. A Elisabeth Azizi, só abordar mais os temas da obra dela. Assim, o narrador principal dessa obra é um homem, né? Que é um regatão. Ele é meio de uma figura, assim, tipo um herói, né? Porque ele é meio que uma representação da figura de um árabe forte, né? Tem muito, assim, que ela coloca na obra dela. Essa questão da identidade árabe, muçulmana, é muito presente na obra. Só que, além disso, além desse personagem principal, que meio que a obra gira em torno dele, a obra é muito cortada por flashbacks, a história da vida dele, aí volta para a história da família dele, ou dos filhos, ou depois o narrador fala sobre algumas coisas que aconteceram na cidade, né? Meio que tira o foco dele e aí começa a falar sobre alguns casos populares. E aí, nesses momentos em que aparece a figura da mulher. E aparece também uma voz muito crítica dela sobre a condição da mulher naquela época, né? Ambientada ali pelos anos 40, 50, numa comunidade árabe aqui em Manaus que realmente tinha, né? Numa região do centro da cidade. E eles se instalaram na região próxima ao porto. e ela é de origem árabe insumana, né? Os pais são árabes insumanos, vieram para cá no início do século 20, ela viveu aquilo ali, né? Tem muito da experiência dela enquanto mulher. E vendo as entrevistas dela, se vocês procurarem e colocarem no YouTube Elizabeth Azizi, vocês vão ver muito do posicionamento dela falando dessa época, de como ela era uma ela tentava ela era bem subversiva, né? Sobre essa questão da mulher. Ela namorava, ela não seguia muito, né? Aqueles padrões estabelecidos, né? Que a cultura árabe muito machista, né? Estabelecia isso tudo aparece no romance, né? Alguns amores proibidos, digamos assim, porque as meninas tinham que casar com quem o pai mandava, tinha que ser alguém da cultura árabe, e tem alguns suicídios, às vezes, no romance, porque a menina não aceita, então, assim, jovens que se matam porque não conseguiram casar, outros que precisam fugir, né? Para poderem casar porque a família não deixava casar com quem não era da cultura, árabe, em alguns momentos falam sobre, em alguns momentos que as mulheres árabes foram, tipo, rebeldes, né? Digamos assim, não é essa palavra, mas elas subverteram, né? A cultura, a submissão do marido e tiraram os véus e foram para as ruas lutar, né? Em algum momento que estava tendo algum tipo de comício ou algo assim, então, isso é muito, é muito legal, eu adoro analisar isso, acabei estudando muito sobre religião muçulmana, né? Tentando compreender também com mais complexidade, né? Não como apenas uma religião que tentando que deixa as mulheres totalmente submissas, mas tentando entender as complexidades também, né? Dessa religião e da cultura. E qual era a outra pergunta que eu esqueci? Aí a outra pergunta era assim, além disso, existe alguma relação entre a obra da autora, no caso, a Elisabeth Azizi, né? E outras escritoras árabes? Eu ainda não pesquisei sobre isso, assim, é algo que eu ainda vou ter que ver para a minha dissertação, é algo que eu já pensei, mas eu queria aqui da região, assim, do Amazonas, não conheço, né? Não conheço ninguém que tenha escrito, como ela, né? Que era daqui, árabe, mas eu não conheço, se alguém tiver uma indicação, eu aceito muito, de verdade, né? Eu sei que tem muitas escritoras muçulmanas, árabes, mas eu ainda não conheço muito. Tem outras perguntas aqui, uma delas é da Luciana Bessa Silva, ela pergunta assim, o que mais te chamou atenção na obra dessas três escritoras que você escolheu? Ai, é difícil, mas, é, assim, quando eu comecei a pesquisar, a entrar no mestrado, né, e pesquisar literatura de mulheres, eu ainda não tinha certeza que eu ia trabalhar com essas obras, o meu projeto acabou mudando no meio do caminho, e eu estava numa loucura, tentando encontrar escritores, obras, tentando saber se eu ia trabalhar com poesia ou com grosa, e aí eu pesquisava em algumas obras que a gente tem aqui, de, como se fossem dicionários da literatura, né, aquelas antologias, e aí eu começava a ver esses nomes, né, esses escritores, eu vou te contratar, a gente tem muito, muita bola no pé, eu já vou com o Mauro de novo, mas antes, mas sim, como vem a parte da determinação do país, eu já vou. Obrigada. E aí, eu vi o nome dessas escritoras, né, eu comecei a fazer um, um confilado, é, até que eu achei interessante, porque nós temos poucas romancistas no Amazonas, então, na verdade, eu acho que foi isso que chamou a atenção, eu encontrei pouquíssimas, né, a primeira que eu encontrei só um registro, mas não encontrei o livro, foi na década de 70, e a segunda obra é a da Elizabeth Azizi, nos anos 80, né, então, eu acho, assim, que, além do enredo, claro, é, mas quando eu decidi escrever sobre elas, é, eu estava meio, mais focada na questão do resgate, de querer estudar obras que ainda não tinham sido estudadas, e romancistas que, é, que eu vi que tinham escrito no século 20, aqui, início do século 21, é, e não tinha uma, uma, um estudo aprofundado sobre elas, né, e quando eu, de fato, estudei, né, a literatura delas, eu tive só certeza de que é uma literatura muito boa e que precisava ser mais desenvolvida, acho que é isso, não sei se eu consegui responder. então, se eu, eu posso fazer uma pergunta também? Pode, claro. Então, aproveitando o gancho, né, como, como você falou, agora, você escolheu essas, essas obras devido ao fato de você querer estudar romancistas que não estão no cânone, né, então, eu queria saber se teve algum motivo especial para você escolher especificamente essas três autoras. Não, eu acho que, assim, eu acho que pela diversidade, né, quando, é, a diversidade dos temas são, são bem interessantes, né, é um focado numa questão da mulher árabe e muçulmana, outra, uma questão de uma mulher indígena e indigenista, né, porque a escritora, ela lutava pelos povos indígenas também, e a Regina Melo é uma escritora mais da questão, mais, é, ela é mais acadêmica, né, na verdade, a Regina Melo, ela já era conhecida como poeta, e esse é o primeiro romance dela, acho que isso também é o que é mais interessante, porque são os primeiros romances, e na verdade, primeiros e únicos da Elizabeth Aziz e da Verenilde, e a, a Regina Melo, ela escreveu uma trilogia, e esse é o primeiro da trilogia, mas que é o único que é mais focado na questão da mulher, os outros não têm, assim, tanto essa, esse tema. Obrigada. Então, temos outra aqui também, na verdade, é mais, ela pede assim, ela fala assim, gostaria que relacionasse semelhanças da condição feminina em Beauvoir, a Simone de Beauvoir, com a da Virginia Woolf. Acredito que seja as semelhanças das obras com as, com as questões da Simone de Beauvoir e da Virginia Woolf, que elas apresentam. das obras que eu estudo, ou as semelhanças entre Virginia Woolf e Beauvoir. Olha, ela fala assim, a Vanice Nascimento, ela fala, gostaria que relacionasse semelhanças da condição feminina em Simone de Beauvoir com a da Virginia Woolf. Então, se ela quiser ligar o microfone também. Não, acho que eu entendi, mas se a pessoa quiser ligar, não tem problema. eu não estudo tanto a Simone de Beauvoir, apesar de tratar sobre questões de gênero. tem minhas ressalvas em relação a Simone de Beauvoir em alguns aspectos, porque, às vezes, em alguns momentos, eu acho que a Patrícia Sparks fala um pouco disso, em Female Imagination, que a Simone de Beauvoir, às vezes, condiciona a mulher ainda em algumas posições de inferioridade. Assim, não estou condenando a Simone de Beauvoir, mas eu não utilizo ela por vários motivos, então, eu nem sei muito bem relacionar as duas, porque a Virginia Woolf fala muito sobre a questão da mulher enquanto escritora na sociedade. Eu não sei se a Simone fala um pouco sobre isso, então, eu acho que, como eu não me sinto muito segura para responder, desculpa por não conseguir desenvolver, mas se a pessoa, assim, se você trabalha com a Beauvoir e quiser comentar, não tem nenhum problema, a ideia também é dialogar, quem quiser contribuir e falar, abrir o microfone, não tem problema algum. Então, tem também um comentário da Júlia Miriam, que eu achei bem interessante, não é, na verdade, uma pergunta, é um comentário que ela fala que no Amazonas existe também uma escritora de origem judaica, ela colocou o nome, é Sultana Levi, eu não sei pronunciar o sobrenome, eu acho que é Rosemba, é uma informação que eu não sabia, que eu achei bem interessante. Olha, eu acho que eu já escutei, assim, já ouvi falar, eu não conheço a obra dela, Sultana Levi Rosenblatt, acho também que fala assim, se quiser falar, Júlia, sobre isso, se a pessoa tiver na... A Júlia Miriam. A Júlia Miriam. A Júlia Miriam. A Júlia Miriam. Enquanto... Eu acho que a pessoa não está. Enquanto isso, temos aqui a outra pergunta da Carla também, a Carla Medeiros. Então, ela fala assim, que ela ainda não leu o texto, né, que você apresentou, mas aí ela pergunta assim, mas você não acha que essa última citação no trecho que você separou romantiza um pouco as dificuldades das mulheres autoras? Talvez seja bobagem minha, mas fiquei com essa impressão. Olha, pode ser, Carla. Eu não queria que tivesse esse sentido, eu entendo completamente, assim, eu sempre tento tomar cuidado, né, sobre essas questões. Quando eu coloquei esse trecho, eu... Eu pensei nessa referência, né, que ela faz a Virgínia Wolf, né. É claro que são perspectivas completamente diferentes, né, quando a Glória Anzaldúa fala isso. mas no todo, assim, a Anzaldúa, ela... Talvez esse trecho separado romantize, mas ela não é assim, entendeu? Ela foi uma figura, assim, muito importante sobre a questão das mulheres como um modo de resistência mesmo, na... Principalmente de mulheres lésbicas, queer, de mulheres de outros segmentos, de minorias, né, ela como escritora chicana, né, então, depois a gente pode conversar e eu posso te passar, né, a carta dela pra gente ver melhor. A ideia não era essa, né, mas eu acho que talvez deixando assim, realmente pode romantizar um pouco essa condição, né, das dificuldades de certas mulheres nessa questão de escrever, mas eu acho que ela queria, assim, dizer que é necessário escrever, ela fala na obra em que não importa, né, você tem que escrever de qualquer forma, né, não no sentido de romantizar, mas de dizer, senão ninguém vai dizer por você, é mais ou menos isso. Obrigada. Outra pergunta da Rebeca Freire Furtado, que ela fala assim, gostaria de saber se você conhece ou recomenda outras escritoras femininas da região norte do país, além do Amazonas. Olha, daqui do norte, assim, eu acho que eu só conheço Girão do Amazonas, né, se eu não me engano, é Maria Lúcia Medeiros, que é do Pará? Alguém me ajuda? Mas eu conheço mais aqui do Amazonas mesmo. Também não conheço. Não? Ai, não sei. Carla, socorro. Aqui do Amazonas eu recomendo muito Astrid Cabral. Não sei se você já conhece, Rebeca. Astrid Cabral. Ela é poeta, ela também escreveu um livro de contos, foi o primeiro livro dela, que se chama Alameda. mas depois ela escreveu somente poesia e são incríveis também. Quem mais? Tem a Violeta Branca. ela escreveu ela escreveu foi uma das primeiras digamos assim escritoras, né, daqui. Ela foi a primeira na verdade a publicar em livro, né, a primeira escritora a publicar em livro aqui no Amazonas. E foi em 1936, se eu não me engano, que é Ritmos de Inquieta Alegria. É lindo e ela foi também uma das primeiras não, ela foi a primeira mulher a entrar na Academia Amazonense de Letras e assim, eu não sei se eu tenho algum lugar para dizer isso com certeza, mas uma das primeiras a entrar no Brasil também, numa Academia de Letras. Num período muito difícil até, né, uma mulher entrar na verdade numa Academia de Estado, né, porque na Academia Brasileira só foi entrar na década de 70 que foi a Raquel de Queiroz, mas a Academia de, assim, estaduais, né, ela foi a primeira. Tem um comentário da Flávia, da Flávia Boudi, onde não é uma pergunta, ela faz, deixa um comentário, né, que ela agradece pela resposta, que ela achou muito interessante a obra da Elisabeth Aziz e que ela menciona que ela estuda o feminismo islâmico e que ela acha muito interessante ver uma autora como ela aqui no país. Ah, legal, é, olha, essa obra da Elisabeth Aziz e de todas as escritoras que eu estudo, né, ela é a mais acessível para conseguir encontrar, para comprar na internet. Ela está disponível no site da própria editora, né, que é a Editora Valer, mas também acho que encontra facilmente no estante virtual. As outras que, assim, são um pouco mais complicadas, que são edições mais restritas, mas a Elisabeth Aziz, ela teve até uma última edição em 2019. Aí, se quiser ler, assim, ela é bem bem mais acessível. Ah, eu achei legal sobre feminismo islâmico. Eu tenho lido muita coisa, conheci muito sobre islamismo agora, só por causa da leitura dela e tenho gostado muito, assim, do que eu tenho lido. É realmente, assim, interessantíssimo, né, a relação da religião com o gênero, né? Aí nós temos também a pergunta da Regiane Matos. Acho que a Flávia acabou de levantar a mão. Vou só ler aqui a pergunta da Regiane Matos, aí não sei da palavra ela. A Regiane pergunta assim, a escritora Maria Firmina dos Reis foi a primeira mulher a publicar um livro no Brasil. Você tem alguma referência sobre esta tão importante autora, inclusive para o Brasil, ainda tão atrasada, não só nas questões de gênero, mas também as questões de raça? Ah, é uma referência? Ah, eu não sei se é a Constância Lima Duarte que fala sobre ela. Ou? Luana vai haver outra troca agora. De intérprete. Então, eu vou ver se ainda tem mais alguma pergunta. Ah, eu acho que essa foi a última pergunta. Já? Lívia? Ah, ah... Só um momento. A gente tinha pedido para levantar a mão mesmo? Já, agora sim. Tá, é... rapidinho. Só essa questão da Maria Firmina. Ah, eu não estou lembrando agora, mas eu acho que é que eu tenho, assim, que eu lembro, né? Eu não li muita coisa sobre ela, mas eu lembro de alguma obra sobre ela. Se quiser mandar um e-mail que eu deixei aqui e aí me pergunta, eu posso passar depois. Ou se alguém souber e quiser colocar aqui no chat também, sem problema. Mas eu não... não lembro, assim, agora de cabeça. Aí, tinha alguém que tinha levantado a mão? Eu acredito que era a Flávia. tudo bem se eu falar pelo microfone? Tudo bem. Oi. Primeiro, Luana, parabéns. Eu achei muito interessante a sua proposta, o que você está propondo para o seu mestrado. Eu fiquei surpresa com a autora Elisabeth Aziz e achei bem interessante mesmo que eu estou no doutorado, estou estudando feminismo islâmico e eu estou lendo muitos livros sobre várias mulheres contando suas trajetórias. E aí, eu comecei a pensar que, comecei a pensar se poderia ter talvez um paralelo, comecei a pensar nas trajetórias da Vala Sadal, que é uma egípcia, a Fátima Mernice, que é uma marroquina também, que é superinteressante, e comecei a pensar nisso, como, mesmo quando as mulheres não estão falando necessariamente sobre o feminismo ou sobre a condição da mulher, é o simples fato de contar a realidade delas, elas estão introduzindo o assunto, né? Então, achei muito interessante, eu quero muito procurar, já procurei aqui, na verdade, o livro da Elisabeth para ler, e também, talvez, começar a pensar uns paralelos, é interessante pensar se existe uma ressonância, né? Ou se, eu já estou vendo o meu tema em tudo, mas parece que existe uma ressonância entre as autoras de mostrar uma preocupação, de mostrar a religião, não necessariamente como opressora das mulheres, por exemplo, essa é uma pauta que eu coloco bastante, então, se você quiser conversar também, trocar, estamos aí, achei muito interessante mesmo, viu? Ah, eu quero. Parabéns, viu? Bota o meu e-mail, bota o teu e-mail aí, que eu quero sim. Eu vou botar o meu aqui no chat, então, aí a gente vai conversando, porque é bem interessante, viu? Eu acho, ainda mais com uma pessoa que está nessa parte de crítica literária, literatura, eu vim de política internacional, então, eu tenho, assim, uma outra visão das coisas, eu acho interessante, talvez uma conversa. Ah, que legal, ótimo saber. Quero conversar. Muito legal, ótimo trabalho, boa sorte, viu? Obrigada. Começou muito bem, já estou gostando muito do ciclo das palestras. Ah, que ótimo. Está nervosa, muita gente aqui. Tá, agora eu vou desligar. Tá bom. Aí, a Carla já tinha levantado a mão também. Oi, Lu, era só para comentar, eu tinha feito uma pergunta, né, eu queria só comentar, eu coloquei aqui a pergunta no chat, justamente isso, eu fiquei com a impressão de que era o trecho, né, por isso que eu falei, ainda não li o texto, mas esse trecho, ainda mais quando colocado em comparação com o texto da UF, que é super, eu não sei, apesar de ser muito, assim, lírico, né, literário, ela é muito pragmática também, né, quando ela resume, a mulher para escrever precisa de dinheiro e um cômodo privado com silêncio, tempo em silêncio, mas ela é muito pragmática, assim, muito, muito pragmática, e eu acho que é exatamente aí que está a força desse texto da Virginia. Então, quando coloca do lado de um texto como esse, um texto falando escreva sentada no vaso, escreva no banheiro, aí eu acho que, meu Deus, fica um pouco, sabe, quando comparado o trecho em si, né, queria deixar bem claro, choros ao fundo, né, mãe, mãe home office, perdoem os choros ao fundo, mas é isso, aquele trecho específico, eu não queria, queria só deixar claro que eu não estou tchendo o saco, não, pegando no pé, entendeu, foi só aquele trecho específico, quando comparado ao texto da Wolf, que é extremamente pragmático, eu achei que ficou um pouco romantizando, assim, essa coisa da mulher guerreira, que tem que ser a mamãe polvo, né, escrever enquanto troca fraldas e faz comida, que eu acho um discurso super, como mãe, como pesquisadora, eu acho um discurso super problemático, aí foi só por isso que eu fiz esse comentário, tá bom, eu só queria frisar isso. Não, tudo bem, eu super entendo, e realmente, eu acho que, não sei, foi uma escolha talvez complicada, aquele trecho, eu não percebi, né, que ele separado, é, daria até essa, porque eu li toda, toda a carta, né, eu não sei, eu tenho um problema diferente, né, de quem só leria aquele trecho, mas, eu não posso te passar, e tudo bem, então é isso, só para, parabéns, parabéns, muito obrigada pela palestra, foi muito enriquecedor, obrigada. Ah, obrigado também. Luana, apesar de já ter esgotado, né, o tempo da, da resposta das perguntas, tem mais uma outra aqui, talvez, a gente possa fechar com essa, da Joelma Fernandes, ela, ela, ela pede para você indicar alguma referência que trate da questão religiosa e do feminismo. Eita, peraí, deixa eu, eu estou salvando aqui o e-mail da Flávia, é, porque se não é o bem. Ela acabou de levantar a mão, então acho que seria, bom, a Joelma Fernandes que fez a pergunta, ela levantou a mão. Então, primeiro quero pedir desculpa, por entrar no atraso, é que eu estava em uma reunião de trabalho aqui infinita, não consegui sair a tempo, mas na hora que acabou, eu vim direto. E a minha pergunta, não é nem pergunta, qual é o meu acesse relacionado a essa referência? É, pelo fato de, eu ter acabado de fazer uma pesquisa aplicada, junto com as alunas da educação básica, e dentro dessa pesquisa, uma das principais questões apontadas pelas alunas, é sobre essa diferença em relação à educação que elas têm, porque a maior parte das alunas, que também são alunas indígenas, as alunas que eu trato, que são alunas do campus que eu trabalho na escola, retratam de uma diferença gigantesca, um abismo até, mais ou menos pelo que elas citam, relacionado à educação, a educação e orientação que elas recebem dentro da igreja, no que se trata em relação a meninos e meninas. E aí, como eu tenho um grupo de estudos também, não é grupo de pesquisa, é um grupo de estudos em gênero e culturas, eu queria ter alguma referência para discutir com essas alunas da educação básica, do ensino médio, que eu não tenho, eu não tenho, eu tenho pouquíssima leitura sobre essa questão. Não sei se vocês têm. Obrigada. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Você trabalha com, você dá aula, né, para alunas indígenas, e aí, mas é dentro das igrejas, é isso? Não, é na educação básica mesmo, no Instituto Federal de Roraima, só que as alunas, coincidentemente, mais de 60% são evangélicas. São evangélicas. E aí, você tem dificuldade sobre essa questão de trabalhar sobre gênero com elas, por conta da influência delas com a religião, é isso? Com elas é tranquilo, assim, né, mas é as queixas delas relacionadas a isso mesmo, a forma com que elas recebem as orientações de educação, as meninas, o quanto que é diferente para meninos e meninas dentro da igreja, entendeu? E o quanto que tem o mito também de que as meninas religiosas, elas têm que ficar distante do feminismo, tá me entendendo? Sim. É, existe todo um preconceito, né, em relação ao feminismo, eu imagino. Sejam todas feministas, das de uma manda, eu tenho, esse daí a gente já trabalhou, mas eu queria que tivesse uma relação mais direta com a religião, não sei, ao longo dos diálogos, talvez a gente vai chegar a esse ponto, né? Obrigada. Eu não sei dizer, assim, em relação à religião, entendeu? Eu não... Não sei dizer nenhuma... Nenhuma referência, não sei se vocês têm... a Carlinha, a Carlinha, a Carlinha, a Carlinha... Isso, fala aí, então. É, ela falou assim, tem um livro de ensaio da Ivone Gebara, Gebara ou Gebara, que chama Mulheres de Religião e Poder. É, pode ser uma boa referência. Isso, olha, o que a Maria Alice está falando, né? A gente guarda essa resposta e tenta depois responder ao longo do ciclo, né? Pode vir a ocorrer de novo também. Nós vamos ter uma palestrante que vai falar sobre questões de religiosidade na literatura também, e vai ser bem interessante. A gente pode trazer esse tema. Vão ser várias palestras também, né? É, vai ter esse sobre a questão da mulher, né? A representação religiosa, que vai ser com a Anne Caroline, na terça que vem. E pode ser que surja de novo, né? Essa questão. Então, Luana, tirando as perguntas, né? Nós recebemos muitos elogios quanto a sua fala. Todo mundo parabenizou. Gostaria de parabenizar novamente também. Foi muito enriquecedor. Aprendi muito sobre a crítica literária feminista. Principalmente, conheci, né? Pus conhecer essas obras daqui, que nós acabamos não conhecendo justamente por não estarem no cânone, né? Então, em palestras assim, nós temos essa oportunidade de conhecer essas obras que nós não conheceríamos, né? Caso não tivesse essa oportunidade. Obrigada. E lembrar que, na quinta-feira, a gente, vai ter outra palestra, que vai ser conduzida pela Maria Alice. Não vai ser lá quem está... Está com o título aí, Tami? Que eu não estou com ele. Vou pesquisar aqui, peraí. A gente vai lançando, de qualquer forma, né? Os e-mails automáticos. Para vocês irem... Para vocês irem... Cada sala, né? É um link diferente, né? Só refrisando. E para lembrar também sobre a questão do horário, tá? Gente, é o horário de Manaus. Então, relação ao horário de Brasília, aqui, é para vocês, é uma hora mais tarde, né? A gente vai tentar frisar isso no e-mail, para não ter nenhum problema depois. Pode falar, Tami. O título é As Vezes Abertas da Impunidade. A construção dos discursos sobre a violência de gênero na mídia. Com moderação da aluna Vanessa Loyola. Vai ser quinta-feira, dia 6. E é isso. Acho que é só isso, gente. Então, muito obrigada, gente. A gente se encontra na quinta-feira. No mesmo ano. E o formulário de presença foi enviado? Maria Luísa respondeu aqui que foi. Podem colocar novamente, né? A Ony vai mandar de novo. Então, a Ony mandou agora o formulário, a Maria Luísa também. Então, quem engano, preencheu. Já pode preencher. Mais alguma coisa que você gostaria de comentar? Só agradecer mesmo a todos os elogios, os comentários, as pessoas que participaram, ficaram aqui para prestigiar o evento. Muito obrigada. Obrigada a você.